Denis Souza Hoje vou sair pra me divertir Quem sabe encontrar o meu verdadeiro amor Um alguém que eu espero Vou pro cinema, era um supremo som do amor Que me levou, me conduziu numa linda viagem Bem certeira ao encontro dela Estou muito feliz, pois eu te encontrei em uma festa Você me olhou, fiquei logo apaixonado Por você Super DJ Michel Com DJ Duda, DJ Juninho Consagrado é trilogia perfeita Do amor Vem meu sineral Meu supremo som do amor Que fez eu conhecer alguém A qual tanto sonhei pra mim Vem meu sineral Meu supremo som do amor Estou feliz com quem estou Sei que o cupido foi você Denis Souza Estou muito feliz, pois eu te encontrei em uma festa Você me olhou, fiquei logo apaixonado Por você Super DJ Michel Com DJ Duda, DJ Juninho O consagrado é trilogia perfeita Do amor Vem meu sineral Meu supremo som do amor Que fez eu conhecer alguém A qual tanto sonhei pra mim A qual tanto sonhei pra mim Vem meu sineral Meu supremo som do amor Estou feliz com quem estou Estou feliz com quem estou Sei que o cupido foi você Vem meu sineral Meu supremo som do amor Que fez eu conhecer alguém A qual tanto sonhei pra mim Vem meu sineral Meu supremo som do amor Estou feliz com quem estou Sei que o cupido foi você